Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, estamos aqui gente, sério mesmo, eu queria ter feito isso no outro mês, foi o mês aniversário do canal, porém deu problema no aplicativo que eu usava de coisa e perdi tudo, não tinha condição de fazer, mas agora eu quero fazer isso e talvez seja uma tradição aqui desse jogo no canal, que é cada final de mês, todas as fichas de cubo de DNA que eu juntar, dá pra ver ali ó, 35 filho, eu vou abrir, já fiz o cálculo, são 25 caixas, já estou emocionado, então vamos pra elas, vamos pra elas, vamos pra elas, vamos abrir tudo aqui agora ao vivo, a cores pra vocês aí, e cara, eu lembro que eu fiz o maior agradecimento, o vídeo ficou até longo, fiz o maior agradecimento, nem vi que eu ganhei, te juro que eu fiquei, deixa eu até dar um print nessa merda aqui, é, que eu vou usar sem marcha, nem fiz o que eu tenho que fazer, olha o dia aí, 29 de julho, com antecedência, daqui a pouco já acabou o mês já, olha os 15 deles, vamos ver, quantos heróis eu consigo aí promover nessa, sem preitado, cara, eu lembro que eu fico quando fiz o vídeo, eu fiquei, cara, fiquei tão bolado que eu não falei, mas não falei, não falei, que fiquei, nem tocando o assunto, nem, nem com a minha esposa eu falei, cara, fiquei tão bolado, você não tem noção, a raiva é que eu fiquei, fiz todo o agradecimento, fiquei contente, consegui fazer vídeo com muita frequência no mês, eu queria ter feito todos os dias no mês, mas não me preparei pra aquilo, mas eu tava fazendo vídeo direto, teve vídeo, teve semana que eu fiz vídeo, nos sete dias a semana, cara, falei, só isso que eu tenho, meu Deus do céu, eu tô falando aqui, nem tô vendo o que eu tô fazendo, mas vocês tão vendo aí, vou ficar na torcida aí, quero mais lendários aí, ver girar, nenhum, nenhum que eu precisei por enquanto, então foi muito, fui, cara, fiz um agradecimento, fiz todo um, todo um discurso bonito, coisa e tal, meu Deus do céu, é, é, épico, espero que vocês não estão ouvindo, que eu tô ouvindo aqui uma discussão na rua, já tá me irritando, espero que eu não saia no vídeo, que feio isso, só o cara que eu já tenho, eu sei que, créditos ali, né, vai, vai brotar, eu sei que tem que ter feito isso em outros jogos, caraca, olha isso aqui, cara, Jirolamo, 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 vai pra lá, que quatro? Gostaria, olha isso aqui, cara, cem mais seis, caraca, doze, quatro Jirolamo, tá bom, quer que fosse, tudo Jirolamo, doze só Jirolamo, mais Jirolamo, Aí eu tô ficando feliz Começar a região 5 Mês que vem Até mês que vem dá pra juntar né De novo Com o Gerolamo No rank 5 seria ótimo pra mim Acho que até demais já Esperar isso Nossa Olha isso aqui, 28 só dela Vai domingo Então a torcida do Gerolamo Tem muita caixa pra abrir Deixa eu ver 220 ainda, meu Deus do céu Nem comecei direito Vamos lá que Aí tem uns caras que eu dou mole Que eu não terminei ainda E assim Não vou adiantar nada agora Mas Se prepara aí Oh, é zo boa Gostei Eu posso falar Pra você Desculpa aí Pra você se preparar Pro mês de agosto Se preparar Apesar que esse mês de julho aí Esse vídeo vai sair em julho Tem umas promessas Tem umas promessas Já pesquisei Um do Um dos promessas Tipo jogo novo No canal, entendeu Eu quero manter essa frequência aí Tô fazendo praticamente Uma série fixa Com uma série fixa De quatro Mas eu acho que A série de quinta-feira Vai acabar em julho mesmo Porque já tá programado Por isso que eu tô falando O jogo deu visualização Mas é uma visualização mentirosa Tipo assim A pessoa Parece que clica pro acidente Entendeu Ou tipo Parece que a pessoa clica Vê que é em português Vê que é uma língua que ela não entende Eu botei só É que eu botei em português Fazer até português Mas eu botei mais coisas de pesquisa Pra poder atrair público mesmo E lá tá com várias visualizações Mas com segundos, entendeu A retenção é ridícula Então Já fiz mais de dez já E tô vendo o que tá acontecendo Tchau junto Interessante Eu sei que créditos Com certeza eu vou ter Então Dá uma frase Vai finalizar em julho Gostei muito do jogo Só que Tá pisando no meu celular E Pro canal Né Eu parei de jogar Um pouquinho no meu celular Mas porque eu tô esperando Nove jogos Eu vou ver se tem espaço Pra botar ele de volta Se não tiver espaço Eu vou dar um tempo com ele Tentar Jogar no emulador Que eu tô Pensando E tem novos jogos Tem pelo menos um jogo Pra sair em julho Isso eu tenho certeza Gostei Maria Tem um jogo pra sair em julho Com certeza Queria que saísse Outro jogo em julho Seria top Tem um jogo aí Vou falar muito não Que quando sair Cara Quero que seja surpresa Tanto pra mim Pra vocês Porque vocês vão ver A minha expectativa Se vocês quiserem Perguntar No comentário Está por aí Né Mas Um desses jogos Que eu tô Tô ter certeza Que vai ser Nesse mês de julho Ele Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz vídeo dele no canal Já O outro ainda não fiz O outro que eu tô Querendo Eu tô querendo Não tem data ainda Mas Deram uma data Deram tipo Uma previsão muito relativa Então Seria Seria ótimo Seria ótimo se ele fosse lançado Nesse que vem Nesse mês No caso de julho Porém Não adianta Criar muitas expectativas Mas adoraria Cara Mas pelo menos Esse jogo saindo em julho E eu consegui Esse jogo For bom pra desenvolver Mano Claro Espero que O mom do canal Consiga jogar ele Compartilhar várias dicas E que eu goste do jogo também Que é muito importante Eu acho que é mais importante Pra mim Né Gostar do jogo É Dar dica Fazer vídeo É gostar do jogo Né Não consigo fazer vídeo Sem gostar Cara O bom Tá saindo O lendário Que eu quero Pelo menos Dois lendários Que eu quero Mas acho que Girolamo Vai ficar devendo Tem mais dois Cachos pra ver É Mais uma Outra vez Capel Que tipo assim Essa vez Eu consegui Muito Ficha Outra vez Só abri Escrevi 21 22 22 Cachos Interessante 40 Olha isso Cara Tchau Tá bom Tá aí Pra vocês Olha Isso 17 Fragmentos DNA e excesso Meu Deus Aguilar Aguilar Foi 10 12 O cara Que mais O recorde Foi ela Constança 40 Eu acho Tem cara 35 Cara Eu tava O pão O pão Eu tava O pão Eu tava conseguindo O dele Se eu tivesse Esperado Uma coisa que eu não ia fazer Eu ia conseguir tudo Constança Foi recorde Converte Show Que bola Já vou Comprar Duas Aqui Tava Pensando Comprar Vai Site Eu tava Juntando Ele já Foi Maximizado Que bom Contente Com isso Eu vou Comprar Estou É Então valeu Gente Muito obrigado Se vocês assistiram Até o final Deixe seu gostei Com certeza Comente Girolamo 5 estrelas Também Assistir Até o final Eu vou saber Que vocês assistiram Até o final E eu vou gostar Muito do comentário Valeu Até a próxima Tchau Um forte abraço Tchau 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 Tchau